Alunos da escola primária de Ilhavel estão sem sala de aulas devido ao Vindaval que se fez sem tiro no último final de semana. São no total 7 salas feitas de madeirazinho que ficaram sem teto e por consequência disso, mais de 500 alunos daquela escola ficaram desalojados. A direção da escola garante que o mundo está a ser feito para que as aulas não parem. Estamos a tentar organizar umas nonas para esticarmos e continuarmos a trabalhar. Disse Cláudia Tenda, diretora da escola, em declarações ao jornal O País na última terça-feira. Mas enquanto isso não acontece, os professores optam em procurar as maiores e melhores sobras da escola para dar andamento às aulas naquela instituição do ensino primário. Legenda por Sônia Ruberti